Vejo a lua Vejo a lua Iluminar a calçada por onde ela passa E na rua Ela passa sorrindo pra fazer pirraça No gigado do seu rebolar No balanço do seu caminhar Eu idolado a calçada que ela passa Joga um charme, não funciona Ela foge e me abandona Eu arrisco outro palpite e vou à lona E é sempre a mesma coisa Fica a dar-se no frio Ela passa e eu fico a ver a vida Vejo a lua Vejo a lua Iluminar a calçada por onde ela passa E na rua Ela passa sorrindo pra fazer pirraça No gigado do seu rebolar No balanço do seu caminhar Eu idolado a calçada que ela passa Ela passa novamente Ela passa novamente Como sempre ela me toca Tô de novo na calçada e ela nota Algumento indignado O que é que me provoca? Não interessa É o que eu tenho de resposta Vejo a lua Vejo a lua Essa é a nossa lua Vejo a lua Odeia a cidade, nem sinal da cruz Cadê Maria? Cadê Maria? Maria da Cruz A bela morena, nos olhos azuis O futuro faz tempo, pois ando sem luz Odeia a cidade, nem sinal da cruz E querendo saber do seu paradeiro Foi até a rua Cruzeiro, no lugar onde ela morou Na esperança de reencontrar seu caminho Eu fui me formar com o vizinho No lugar onde ela mudou Perguntei ao vizinho de braço fruçado Me olhou com cara de bocado Parece que não me quis ver E Maria, menina tão doce, tão calma Me crucificou minha alma E a do vizinho também Cadê Maria? Cadê Maria? Maria da Cruz 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 Cadê Maria?